Este assunto da divisão polinomial é um pouco mais divertido do que estávamos à espera. Por isso, vamos continuar. Mais uma vez, imaginem que vos abordam na rua e perguntam a que é igual a x² mais 1 a dividir por x mais 2? Façam pausa no vídeo e tentem fazer sozinhos. E deixem-me fazer-vos um aviso prévio. Esta divisão é um pouco mais elaborada, mas não se assustem. Muito bem, há duas maneiras de abordar esta questão. Ou tentamos reescrever o numerador tentando, de alguma forma, que um dos fatores seja x mais 2, ou podemos fazer o algoritmo da divisão. Então, deixem-me começar pela primeira opção. x² mais 1. Não é óbvio como é que se pode fatorizar, mas será possível escrever algo que tenha x mais 2 como fator e que, curiosamente, não tenha termos de primeiro grau, porque não queremos ter termos de primeiro grau aqui no numerador. E a melhor coisa em que consigo pensar é na construção de uma diferença de quadrados usando x mais 2. Então, nós sabemos que x mais 2 vezes x menos 2 é igual a x² menos 4. Então, podemos escrever x² menos 4 aqui. E depois basta adicionar 5 para obtermos este mais 1 aqui. Então, escrevemos x² menos 4 e acrescentamos mais 5. Esta expressão e a expressão lá em cima são completamente equivalentes. Mas por que fazer isto? Bem, agora é possível escrever x² menos 4 como x mais 2 vezes x menos 2. Então, podemos reescrever toda esta expressão como x mais 2 vezes x menos 2. Tudo isto sobre x mais 2 mais 5 mais 5 sobre x mais 2. E agora, desde que x seja diferente de menos 2, é possível dividir o numerador por x mais 2. Estes dois termos cancelam-se e ficamos com x menos 2 mais 5 sobre x mais 2. E vou colocar aquela condição. Se queremos dizer que esta expressão é a mesma que a primeira expressão, isso só é verdade para qualquer valor de x diferente de menos 2. E aqui podemos dizer que em x² mais 1 a dividir por x mais 2 é igual a x menos 2. E temos um resto de 5. O resto é 5. Agora vamos fazer o mesmo exercício, ou tentar reescrever isto, através do algoritmo da divisão. Vamos ver que esta abordagem é realmente um pouco mais simples. Portanto, vamos dividir x² mais 1 por x mais 2. E agora, ao escrever aqui a expressão do dividendo, é preciso ter muito cuidado com os diferentes lugares de todos os termos consoante os seus graus. Então, x² mais 1 não tem termo de primeiro grau. Então, vou escrever x² e deixar este espaço aqui que corresponde ao termo de primeiro grau. Esta expressão não tem o termo de primeiro grau. Em seguida, coloco mais 1, que é o termo de grau zero, ou termo independente. a dividir por x mais 2. E agora, x vezes o quê? Para obtermos x². Devemos olhar sempre primeiro para os termos de grau mais elevado das duas expressões. x vezes x é x². x vezes 2 é 2x. x vezes x é x². E agora, vamos subtrair. Aqui é que isto vai ser igual. Já sabemos que estes dois termos se cancelam. E agora, subtraímos 2x a... Bem, podemos ver isto como um 0x aqui em cima. Pelo que ficamos com menos 2x. E agora, baixamos o 1. x vezes o quê? Para se obter menos 2x. Menos 2. Menos 2 vezes 2 é menos 4. E menos 2 vezes x é menos 2x. Agora, temos é que ter muito cuidado aqui, porque queremos subtrair menos 2x e menos 4 de menos 2x mais 1. E podemos ver isto assim. Ou, então, podemos adicionar o simétrico destes dois termos. E isso será mais 2x mais 4. Agora, estes dois termos em x cancelam-se. 1 mais 4 é 5. E não há nenhuma forma de ainda dividir este 5 por x mais 2. Pelo que, dizemos que 5 é o resto. Exatamente o que tínhamos aqui antes. Quando fazemos a divisão através do algoritmo de divisão, chegamos a x menos 2. Chegamos a x menos 2 com o resto igual a 5.